A polícia militar fechou mais uma boca de fumo e prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quinta-feira. Após várias denúncias anônimas, o tal do Berruguinha, como ele é conhecido, o traficante que já foi condenado quatro vezes por tráfico e estava cumprindo pena em regime aberto, ele voltou ao sistema prisional. Quer dizer, o cara estava cumprindo pena, foi lá, né, voltou a traficar e aí foi preso de novo. Ê, beleza, hein? Vai lá, Alfredo. Berruga, isso, não é berruga não, berruga. É o apelido de um homem que já tem quatro condenações por tráfico de drogas e foi preso na tarde de ontem pela polícia militar ali no bairro Guanabara. Após denúncias anônimas no telefone 190 de que uma casa serviria como ponto de venda de entorpecentes, a polícia militar foi até o local averiguar. Quatro policiais na viatura avistaram o suspeito, conhecido como Berruga, na frente da casa e um homem de bicicleta, que saiu de bicicleta correndo ao ver a polícia se aproximar. Berruga foi abordado por dois policiais e outros dois foram na viatura atrás do rapaz de bicicleta para ver se tinha algo de ilícito com ele, drogas, armas. Berruga disse que na casa não haveria drogas e que a denúncia de tráfico de drogas no local seria uma mentira. E ele autorizou os policiais a fazerem uma busca na casa. Como a viatura não estava na frente e o portão ficou fechado enquanto os policiais faziam uma busca no imóvel, uma pessoa chegou na residência e bateu no portão. O policial do lado de dentro, sem se identificar, perguntou quem era e o que queria. O rapaz do lado de fora disse que queria duas paradinhas de crack e passou duas notas de R$ 10 por debaixo do portão. O portão foi aberto e o policial militar pediu para que o homem adentrasse a residência e fizesse parte da abordagem. Durante as buscas, os policiais encontraram dentro de uma caixa d'água desativada um copo de isopor com aproximadamente 40 papelotes de entorpecentes, 40 papelotes de crack e uma porção grande que renderia mais 40 porções. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, ele que cumpria pena de tráfico de drogas em regime aberto acabou retornando para o sistema prisional, aonde vai cumprir mais uma pena de tráfico de drogas e, é claro, perdeu o benefício do semiaberto que ele tinha. O homem que havia deixado a residência não foi localizado pelos policiais militares porque acabou adentrando aquela região conhecida como invasão e lá ficou difícil ser localizado. Mas os policiais acreditam que ele teria comprado crack com berruga e fugido ao ver a polícia militar. Berruga foi levada para a DEPAC, autuada em flagrante e, nesse momento, já está no sistema prisional.